A solidariedade encheu o estádio Major Levi Sobrinho neste domingo em Limeira. Famosos da velha guarda bateram um bolão. Veja na reportagem. Logo na entrada do estádio Limeirão, diversos fãs de todas as idades aguardavam ansiosos para ver as grandes celebridades que estariam presentes em um jogo beneficente. A edição de 2023 do Jogo dos Famosos tinha como atração principal Ronaldinho Gaúcho, o ex-jogador da seleção brasileira, Barcelona e eleito duas vezes melhor jogador do mundo, fez a torcida comparecer em peso para o espetáculo. Mais de 8 mil torcedores. Como que é? Você pôde assistir o Ronaldinho jogar e agora está aqui com o seu filho e tem essa oportunidade? É muito bom, né? Eu já apresentei muito os vídeos do Ronaldinho para ele e a área acompanha. Ele é o meu jogador preferido. A expectativa é ver os famosos, os ex-jogadores, os artistas e principalmente o Ronaldinho, que é o grande ídolo aí da garotada. Eu obriguei meu pai a vir duas horas mais cedo só para eu pegar o autógrafo dele na minha camiseta. Está confiante? Eu estou. Eu só quero ver o Ronaldinho mesmo. Quero ver o Ronaldinho, claro! Evento que também reuniu outros ex-jogadores conhecidos do mundo do futebol. Além do Ronaldinho Gaúcho, Marcelinho Carioca, ex-Corinthians, Amaral, ex-Palmeiras, Aloysio Chulapa, ex-São Paulo, Vampeta, ex-Corinthians e Fumagalli, ex-Guarani, participaram da partida. Eu fui uma pessoa que passei muita dificuldade na minha infância. Não tinha pessoas para me ajudar. E hoje, graças a Deus, Deus dá essa missão para a gente poder ajudar as pessoas e levar alimentos na casa de quem merece. Meus grandes amigos que nós jogamos juntos, contra, em prol de uma boa causa. Matar a saudade do bruxo do Ronaldinho. Nós vivemos dois anos no Paris Saint-Germain. Então, disse a ele, vamos matar a saudade do velho champ, vamos tomar um dano onde junto. Hoje é uma causa nobre. Hoje a gente está estendendo a mão, realmente, a família que precisa. Então, isso é sensacional. É uma festa bonita, um jogo que mexeu com a cidade de Limeira, com a região, né? O Ronaldinho realmente é um cara que dispensa comentário. Então, para mim, é uma satisfação. Só agradecer a Deus pela oportunidade. Fábio, torcedor do Atlético Mineiro, teve a oportunidade de assistir de perto o seu ídolo junto do filho de nove anos. Bom, não tem nem o que falar. Eu acompanhei o Ronaldinho desde a época que ele jogava no Grêmio, depois jogou no Barcelona. Eu sou atleticano, meu sonho era ver o dia Camisa do Galo. E ele realizou esse meu sonho. Então, eu vi ele pessoalmente. Agora estou tendo a oportunidade de trazer meu filho para vir ver o Ronaldinho. Não tem palavras. Ele mudou a nossa vida. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, correspondeu à expectativa da torcida, mostrando toda a sua magia e talento, balançando as redes duas vezes no amistoso festivo. Um logo no início da partida, tabelando com o Marcelinho Carioca e encobrindo o goleiro do time adversário. E outro no segundo tempo, onde novamente recebeu do ídolo corintiano e com um chutaço fez o segundo. Na comemoração, teve uma invasão carinhosa. O ídolo brasileiro de 42 anos foi abraçado e recebido por várias crianças que estavam na beira do campo. O palco escolhido pelos craques do futebol mundial e nacional para desfilar habilidades com a bola no pé e também ajudar o próximo foi o gramado aqui do estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão, já que parte da renda da partida será destinada para instituições de caridade da cidade. O time de Ronaldinho perdeu de 8 a 6, mas a solidariedade e os lances protagonizados pelo ex-jogador valeram o ingresso de quem compareceu ao jogo. Eu que cresci numa geração vi o Ronaldinho Gaúcho jogar, vi a Luiz e o Chulapa jogar. É muito prazeroso para a gente trazer meu filho que vê vídeos do Ronaldinho no YouTube e pergunta quem é, como foi. Foi um prazer imenso ver os craques do passado jogar. Nunca tinha vindo no estádio, primeira vez. Foi maravilhoso ver esses craques jogar de bola. Pela primeira vez já vi o Ronaldinho de cara. Primeira vez já foi o Ronaldinho. Primeira vez já foi o Ronaldinho Portugal o přátil. ön sound. Primeira vez já foi o Ronaldinho de cara. Presidente o realization do Ahleis, Eu nem seguido o Earth Dispânio de Saraogi. Eu sempre fui um Júlio de Toca onde cima da gente vai, porque naikka pausa também já vii情 com inclusive ou seja 喔 para que você que vê o outro mundo que個人配 ver os Moitos dos car prevalentes do meio do último mapa.